O Presidente Daniel Seguim e o querido Sr. Moro, a sua professora, cumprimentar toda a mesa, cumprimentar todos os nossos vereadores e vereadoras de Porto Alegre, que nos dão a felicidade de entregar este título de cidadão de Porto Alegre ao nosso querido Maio Dadocio. E quero também, em nome da sua esposa, da Fátima, cumprimentar todas as mulheres que estão, sendo muito breve, mas dizendo já que o Presidente me instou a falar em nome do nosso senadinho, digo isso com muita honra, o nosso Presidente senadinho, o Dr. Ricardo Filocinho, não está, está em viagem, mas em nome dele, a pessoa dele também, estender este cumprimento ao nosso querido Maio Dadocio, um empresário, um empresário dedicado, comprometido com as causas do agro, adorando o crescimento do nosso agronegócio no Rio Grande do Sul, no Brasil, um empresário que gere prêmios, mas um empresário que, acima de tudo, cultiva os seus amigos. Maio Dadocio, exatamente pela presença que fizemos aqui, maciça de amigos, personalidades, autoridades, que estão aqui hoje para a sala. Isso demonstra exatamente quem é Maio Dadocio, este que está sendo hoje homenageado com o título de Estado de Porto Alegre. Portanto, Maio, com muita honra, com muita alegria, em nome do senadinho, mas também, de uma forma muito especial, do meu nome do pessoal, quero te cumprimentar e quero cumprimentar novamente a todos os vereadores, e, em especial, o proponente desta homenagem, o presidente Denis Seguim, porque é uma homenagem justíssima que Porto Alegre faz para um empresário que gera empregos e que se preocupa exatamente com a nossa cidade, com o Rio Grande e com o Brasil. Parabéns, Maio Dadocio, siga essa trajetória e me orgulho a todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.